Agora, teve um episódio curioso ontem, que eu quero lembrar com vocês, do Real Madrid, porque o Corinthians faz aniversário nesta sexta, 113 anos de fundação, e aí, entre as comemorações, vai ter um jogo de lendas contra o Real Madrid. O que o Clube Espanhol fez? Foi lá, divulgou nas redes sociais, achando que estava tudo bonitinho, cartaz da partida e tal, mas cometeu uma garfe daquelas. Em vez de colocar o escudo do clube, o Real usou o escudo do Corinthians cabeçuda, que é um time amador de Santa Catarina. Olha só, ficou curioso. Ai, você não gostou, né, Marrinha? Você achou, ficou feio, ficou feio. Olha, a gente reclama aqui de amadorismo dos times brasileiros, isso aí é um amadorismo inacreditável da comunicação do Real Madrid, né? Não é, não é, desculpa, não é uma coisa, como é que se chama, curiosa, a gente pode até achar, mas assim, na verdade, é um desrespeito e um amadorismo da parte do Real Madrid. de não saber o escudo do Corinthians, né? Alguém cometeu um erro bem grande lá, né? É um olhar ruim. É, descaso, exatamente. Se fosse algum dos nossos clubes fazendo a mesma coisa aqui, a gente estava sentando a mamona, não é? Então, isso aí é um desrespeito e é falta de profissionalismo, né, como a gente chama no Real Madrid, porque não dá para fazer um negócio desse, né? O cara tirou, deu um Google, tirou qualquer coisa e botou aí. Foi isso que ele fez, né? Foi, foi, foi mesmo. Um descaso, um desrespeito, é verdade.